A reunião contou com a presença dos coordenadores do SAMU da Planície Litorânea e secretários da Saúde. Esse encontro visa tratar sobre assuntos de atendimentos, relatando sobre os casos, sendo nas ruas, casas e na comunidade em geral. A reunião aconteceu hoje pela manhã na Escola Parnaibana de Gestão Pública, localizada no Polo de Desenvolvimento Econômico. À frente desse momento, o coordenador-geral do SAMU Parnaíba, Márcio Alves. Nós estamos nos reunindo para fortalecer os laços entre os diversos SAMUs que compõem o nosso SAMU Parnaíba e também para a gente falar sobre a introdução do município de Cajueiro da Praia, integrando o SAMU da Planície Litorânea, regulado por nós, Parnaíba. O município de Cajueiro da Praia agora irá fazer parte do SAMU Parnaíba. Todo o processo de atendimento será realizado através do 192. Os SAMUs que fazem parte do SAMU da Planície Litorânea, em qualquer uma das cidades, Luiz Corrêa, Buriti dos Lopes, Cocal, Parnaíba e agora Cajueiro da Praia, a partir de alguns dias, se ligar, tiver necessidade e ligar 192, essa ligação é direcionada para a nossa central de regulação do SAMU de Parnaíba e os médicos reguladores da nossa central vão atender o caso e, de acordo com a necessidade, liberar uma viatura, uma ambulância com o tipo de suporte adequado que o caso requeira.